Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no GTA United, em vista que um inscrito muito foda, cujo nome é Daniel William, me enviou um pack contendo 28 novas missões pro GTA United. Isso mesmo galera, eu não sei nem como começar agradecendo aí ao Daniel por essa feitoria aí, muito obrigado mano por tu me enviar esse packzinho aí dessas missões, porque sem tu velho, eu não sabia, eu não ia saber o que fazer né? Eu, bom, o conteúdo do GTA United é meio que pequeno, porque ele contém só duas missões oficiais do mod, então eu já estava ficando meio que sem ideias de vídeos pra trazer do GTA United, mas graças a ti aí, então eu consegui essas nossas missões. E o melhor de tudo pessoal é que essas missões estão em português do Brasil, porque o criador delas usou uma ferramenta chamada Dion, que significa design your own mission, ou seja, crie suas próprias missões. Ele é brasileiro, fez essas missões e tem até um canal no YouTube, cujo nome é Mr. Liminha. Eu vou deixar aí o link do canal dele aí, como um agradecimento na descrição do vídeo pra quem quiser assistir aos vídeos dele, certo? Então sem mais delongas, vamos começar aqui, pra poder fazer essas missões aqui que o cara me enviou, que o Daniel me enviou, é necessário ter esse mod instalado, tá? O Dion, se caso vocês quiserem, tá? Dependendo da quantidade de comentários que tiver, eu posso fazer um vídeo ensinando ao pessoal que não sabe ainda instalar o GTA United, mais o United Multiplayer e o Dion tudo num vídeo só. Daí fica um tutorial completo, com três coisas, né? E eu vou fazer bem curtinho daí, não vai ser cansativo. Então vamos lá, clicando Y, a gente vai abrir o menu do mod, a gente escolhe missão mission menu, clica o botão de correr, depois vem em load mission, certo? Clicando aqui, a gente escolhe a primeira missão que é Isto é Vice City. Vamos lá então. Pronto. Agora eu vou começar a missão. Isto é Vice City. Lembrando que foi o Mr. Eliminha que criou as missões. Ó, já começou. Vamos, quero que conheça um amigo meu, ó. Ó, a gente vai ter que entrar num carro de um cara desconhecido, tá? Vamos lá. Ah, só que antes de tudo eu tenho que falar que esse personagem aqui que eu tô jogando é o Zero, né? E o desenvolvendo do mod, ele fez um mod lá do Tommy Versary, que é o protagonista do GTA Vice City, que substitui a skin desse carinha. Então é como se a gente fosse o Tommy Versary. Mas eu não quis estar lá em skin porque eu fiquei com medo de dar algum bug aí e me fuder com o meu GTA United. Espero que vocês entendam. Então sempre que os personagens falarem Tommy, é, é, estão me chamando no caso. Então vamos lá. Entrando no carro desse desconhecido daqui, vamos ver o que ele quer com nós. Vamos, quero que conheça o Sam. Bom, vamos lá conhecer então o Sam. Apareceu ali um linkzinho pra gente, né? Um checkpointzinho. No GPS. Vamos, vamos pela grama aqui mesmo, velho. A gente é pardeneiro. Olha só que carro xarope é esse. Essa é Landstalker. A imitação da Land Rover, né? Até leva o nome igual. Land Stalker. Ou melhor, parecido, né? E até hoje, eu joguei bastante, já o GTA United junto com vocês e um pouco em off também, né? Mas até hoje, eu me impressiono com o detalhe que tem esse mod, mano. É, o cenário é muito perfeito, muito bem feito. Os objetos que eles usaram também, né? Os criadores do mod. Eles, como que fazer, eles variaram bastante, não repetiram muitos objetos. Tá muito foda. Ó, esse aqui é o Sam então. Ele entrou dentro do carro. Agora a gente tem que dirigir até o prédio do Johnny. Que eu acho que é esse cara que tá do nosso lado aqui. Vamos lá. O Sam, pelo visto ele é um cafetão, né? Tava ali cuidando da lista das mulheres ali que trabalham pra ele. Tava ali botando ali, né? Caderninho ali. Bom, essa daqui me deve X reais. Essa outra aqui me deve X. E Y, Nolens. O Sam aqui então é o cafetão dos três neguinhos. É o Sam, o Johnny e o Tommy. Bom, e a casa desse cara aí, do Johnny aí, tá meio longe, mano. Tá louco. Vamos lá, carro forte aqui na frente. Batalhar aqui. Ó, já ferrei com o carro do... Acho que é do Johnny esse carro. Já ferrei com o carro do Johnny aqui. Bom, eu vou ver como é que vai ser, tá? O feedback de vocês quanto a essas novas missões. Como elas não são missões oficiais de GTA United, eu não sei se vocês vão curtir elas. Mas elas possuem uma história, tá? Como vocês podem estar vendo ali. Todos os personagens têm um nome. E a medida da história aí, vai se desenvolvendo uma sinopse muito foda. Pelo que eu vi, esse artificial lá do Design Your Own Mission. O pessoal pode postar as missões que cria. E sempre as pessoas que jogam lá, vocês podem deixar uma nota e comentar o que acharam das missões. E esse daqui tava com 5.5, que é a nota máxima. O pessoal tava elogiando muito o enredo. Então, acho que vai valer bastante a pena a gente fazer uns videozinhos, né? Uma série. Nesse... Nesse mapa aqui, né? Nesse modo. Nessas missões. Bom, tá aqui na frente do CP. Vamos parar aqui. Eu acho que eu vou trazer umas duas missões pro vídeo. Tony, vá para esse endereço. Te ligo depois. Pelo menos é isso que eu entendi, porque foi muito rápido a legenda. Dirija até essa nova casa. Vamos lá, então, pra nossa nova casinha, né, mano? Vamos lá. Tá meio tenso o trânsito aqui. Mas, por enquanto, tá? Eu vou trazer nesse vídeo, pelo menos, duas missões. E daí, ele perguntando no comentário de vocês aí, eu posso trazer futuros vídeos fazendo essas missões aqui. Também umas duas pro vídeo daí. Porque 28 não é de um vídeo pro outro que vai acabar, né? Vai dar uns 14 vídeos aí. Pra gente poder acabar tudo. Mais ou menos. Vai aumentar bastante o número de vídeos da série aí. Do GTA United. Eu já tenho mais séries em mente aí, de mods bem loucos de GTA San Andreas. Então, eu tenho absoluta certeza que vocês vão curtir também. O pessoal aí que curtiu e tá curtindo a série de GTA United, com certeza vai curtir os novos mods aí que eu vou trazer. Que são mods que constroem um novo universo e uma nova história pro GTA San Andreas, mano. Vocês não tem noção do que tá pra vir aí pro canal. Bom, a única coisa que eu achei meio ruim, já vou falar pra vocês. Lado negativo, né? Dessas missões novas aqui. Desse mod. É que a gente tem que andar muito com o carro, ó. É muito longa a distância. Acho que agora a gente vira pra cá. É. Mas tirando isso, tá legalzinho. Não teve ação ainda, mas acho que mais pra frente aí vai ter umas missões com ação. Bem tretose. Vou virar a esquerda agora. Acho que uma dessas casas aqui, hein. Olha, ali tem uma casinha, dá pra entrar. Essa daqui, ó. A gente ganhou uma casa, a gente vai entrar nela, eu acho. Vamos ver. Que bela casa. Merda. Vamos lá. Missão passada, mais respeito de querido. Bom, esse também é o ponto negativo desse mod. Assim que a gente acaba a missão, a gente vem pro menu pra selecionar uma outra missão. Então, não tem como salvar o nosso progresso, né. A gente tem que, à medida das missões que a gente joga, a gente tem que ir adicionando mais missões lá pelo mod. Mas isso eu ensino pra vocês aí no vídeo tutorial. Que eu quero trazer pra vocês aí se vocês quiserem, certo? Vamos então clicar em Y de novo. Aqui, load o missão. Aqui. Agora o nome da missão é pegando de volta. Vamos lá. Carregando a missãozinha. Ele foi. E aí, pessoal? O que tá acontecendo, mano? Roubaram o carro dele. Como? Roubaram o carro do Sam. Por isso que ele pediu uma carona. Mike Ball roubou o carro dele. O mafioso. E o carro tá lá no estádio. Vamos lá, então. Os caras continuam sendo mudos, né. Eu acho que não tem como adicionar áudio nessas missões aí. Que os caras queriam. Isso não ia ser demais, né, mano. A gente não pode pedir demais... Esses mods aí. Olha o taxista. Ó, meu. O taxista é barbeiro ali, ó. Derrubando tudo. Derrubou até o negócio de... De botar as cartinhas. Agora bateu ali na sinaleira. Esse cara tá embriagado, mano. Ó. Essa localização aqui é perto. Vamos ver se vai ter treta, hein. Vai ter treta. O cara da máfia. Não precisa de ter nenhuma arma, mano. Tá louco. Ali, ó. Já tô vendo, né, mano? Olha. Vou descer do carro aqui. Olha ali, ó. Tá ali o Mike Ball. Ô, Mike. Toma na cara, filho da mãe. Chega aí, vamos lá. Dá os soquinhos aí, ó. Ih. Toma bate mais forte que tu, Mike. Toma na cara. Já era. Perdeu a chance que tinha pra... Pra bater em mim, mano. Só porque eu sou malvado. Pera aí. O bom carro do meu amigo, ó. Passe por cima. Dou ré ainda pra cima. Ó. Chegou a polícia. Ficou invocado, porque, ó. Eu fiz o Mike virar um tapete. Vamos lá, vamos lá. Vem, polícia. Vem. Essa inteligência artificial do GTA Sandras é muito burra. Vou mostrar um truque pra vocês aqui. A gente tem como escapar da polícia do GTA Sandras. Bem facinho. Se a polícia tá vindo do outro lado, lá na outra mão, é só ficar pela calçada aqui que eles nunca vão conseguir pegar vocês. Eles vão sempre parar no meio da rua ali. Olha, atropelhei um cara e capotou o carro, mano. Mas tinha que ser um gordo mesmo, né, mano? Tinha que ser um gordo afro. Não bastava ser gordo. Tinha que ser afro pra foder com o carro. Agora o... O Diego vai ficar puto com a gente. Vai querer que a gente trabalhe pra ele também. Pra poder pagar esse... Esse estrago aqui. Pra poder pagar o conserto do carro dele. Sentinelo do carro. Amargo. Bom, foi elogiar falando que a localização tá bem pertinho. Agora essa porra aqui tá... Tá bem longe. O carro forte já deu a volta ali por cima da calçada mesmo. Tá pouco se lixando. Por ele ali foi pra todo mundo, né, velho? O carro forte passa por cima de todo mundo. Eita. E o que eu dei do GTA a Sandra é esses filha das putas. Até no GTA V eu fico... Né, trocando de pista sem dar pisca alerta antes. Se bem que no GTA Sandro eu não tenho pisca alerta. Eu acho que no GTA V já tem, se não me engano. Vamos lá. Chegamos aqui onde a gente pegou o Senna naquela hora, se não me engano. Muito obrigado, Tony. Aqui está a sua recompensa. O carro tá quebrado daí acabou fodendo a... a custa assim. Mais respeito. Bom, então acho que é isso daí, pessoal. Vamos ficando por aí nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, né? Comentem aí se gostaram da série, se querem que eu traga mais episódios dessas novas missões. E também se quiserem que eu traga aquele tutorial, como eu já disse no começo do vídeo, avisa nos comentários também. E não se esqueçam de deixar aquele joinha aí, clicar no gostei, deixar aquele like maroto. Adicionar também os vídeos aos favoritos, porque ajuda demais na divulgação. E se caso, tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí e vire um mais novo patriarca do canal pra ficar por dentro dos novos vídeos. Certo, galera? Ah, e também, né? Cliquem aí na fanpage do canal oficial do Facebook. O link tá na descrição do vídeo. Eu postei umas fotos de uma viagem que eu fiz com a minha namorada e a família dela. Muito foda. A gente entrou numa uma concessionária lá que dá pra tirar foto dos carros. E, nossa, velho, eu tirei foto dentro de uma Lamborghini junto com ela. Tirei uma foto de um Camaro também. Sentamos em cima do Camaro. Ficou muito foda. Curtam lá a fanpage que eu tô sempre interagindo com os patriarcas por lá. Certo? Muito obrigado. Até mais. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau.